Não venham e por regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Eu quero esse amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Vamos levar o fio de cabelo, só mais um A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sob a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste O fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando em nosso suor Ainda ontem Chorei de saudade Releindo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Mato esse amor Agora me mata O ciúme O ciúme